Então eu vou dar licença pra ir lá comprar comida, tá bom? Pode, pode sim. Para só, pra se revelar, cara. E aí, doutor nega, como é que você tá, meu amigo? Opa, agora tô bem, cara. Pra se revelar, faz tanto tempo, né? O prazer é meu, coi. A gente tem uma história junto, né? Como a gente corria atrás de monstrinhos, né? Éramos ótimos caçadoras. O pessoal vai achar que a gente é maluco, né? Mas é que eu percebi que o que mais tem é gente, ó, aqui nesse hospital. Todos vão acreditar. É, mas é. E, ó, não é à toa que eu tô abrindo um consultório aqui em breve de psiquiatria, entendeu? Porque o que tá lotado aqui é de gente com desassociação da realidade. Era eu, poxa. Olha, eu vou ser sincera, hein, meu cara? Olha, eu vou ser um dos caras que vou ser seu maior cliente aqui. Porque eu tenho alguns problemas, sabe, você me entende, né? Não, você não tem problema. Mas a gente tem uma longa história, a gente sabe que um passou do lado do outro, né, meu amigo? E afinal?